Inventos na maior parte do ano, uma paisagem bem diferente daquela com a qual Ayrton estava acostumado no Brasil. Isso só ajudou a aumentar a solidão dele na época em que viveu aqui na Inglaterra, em busca do sonho de fazer sucesso no automobilismo. Uma solidão que nem mesmo o casamento com Lillian conseguiu diminuir. Não houve briga ou crise, apenas distância e uma certa frieza. O casamento acabou de forma amigável em 82, antes de completar um ano. Eu acho que o que de fato contribuiu para o casamento não dar certo foi o fato de ele ser muito novinho e a Lillian também. Os dois foram muito novinhos para viver juntos, que já é uma mudança grande na vida de uma pessoa, e num país diferente. Depois do casamento com Lillian, Ayrton Senna teve vários namoros sérios e muitos casos passageiros também. Aqui nessa casa, considerado seu refúgio em Portugal, ele costumava trazer as namoradas. Mas os amigos tinham uma certeza, nenhum desses romances seria uma paixão tão grande quanto a que ele tinha pelo automobilismo. Isso acabou impedindo Ayrton de realizar um grande desejo, o de formar uma família e ter filhos também. Depois do divórcio, Ayrton conheceu Adriane Yamin, filha de um industrial paulista. O namoro comportado conviveu, nos anos seguintes, com uma série de casos amorosos de Ayrton com mulheres que frequentavam o circo da Fórmula 1. Uma delas, Marcela Prado, estava com ele nesse flagrante raro de Senna fora das pistas, em 1986. Uma mistura de descontração com paixão pela velocidade. O Senna era mulherinha, o come-quieto famoso. Tudo que ele fazia era escondidão. Ia se divertir e não estava querendo que os outros vissem ele, ele estava querendo ele se divertir. Então, a palavra playboy tem um sentido meio pejorativo e o Senna nunca foi isso, nem pensou em ser, nem nada. Agora que ele gostava de curtir a vida ao modo dele e as moças também, eu não tenho a menor dúvida. Aos amigos, Ayrton costumava dizer, desde os tempos da Lotus, que enquanto estivesse nas pistas, não se envolveria com ninguém. A imagem que a Fórmula 1 transmite de que nas pistas tem mulheres bonitas, etc, etc, é verdadeira e também, ao mesmo tempo, é um pouco de sonho. Porque se você está naqueles três dias de treino e corrida, sexta, sábado e domingo, envolvido com equipe, com carro de corrida, mal dá tempo para fazer a sua profissão. É um vencedor, é uma grande pessoa. Ayrton Senna! Ayrton Senna! No final de 88, Ayrton terminou com a Adriane e quis conhecer a apresentadora Xuxa. Logo depois do primeiro encontro, foi recebido carinhosamente no programa comandado por ela. Não é uma gracinha? Para a minha descoberta de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93. Começou aquela especulação que o meu relacionamento com a Xuxa era promocional, era uma jogada, isso foi inclusive uma falta de respeito muito grande com ela, ser mulher. É lógico que é um relacionamento muito difícil devido à profissão que ela tem, a minha profissão, viagens demais, mas entre todas as dificuldades, o carinho e a afinidade e o sentimento prevaleceu. Eu vi o Ayrton apaixonado, vi. Achei que ela também. Foi uma união que tinha o lado homem e mulher e tinha o lado moleque também. Depois de Xuxa, Ayrton namorou Cristine Ferrati, uma carioca pouco conhecida dos fãs e com quem ele tinha flertado nos tempos da Lotus. Chegaram a viver juntos entre 90 e 91. No início de 93, Ayrton encontrou Adriane Galisteu. Ele resolveu dividir a profissão e o lazer e estava se dedicando muito mais a esse lado. E eu acho que um marco na vida dele foi a Adriane. Nem todas as pessoas próximas a Ayrton gostaram do namoro, mas todos concordam que ele estava feliz e mais descontraído no último romance de sua vida.